Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Já, 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 skipan, tilbúin, já, já, skipan, tilbúin, já, já, samþykkt, skipan, sá, já, 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 déjà, já, já, Vou dar aqui a volta Vou dar aqui a água Lobos Lobos aqui as carradas Vou matar aqui os lobos Vou deixar aqui um tempo Tempo não Epa, então Diz que construí uma carroça Matinhas Como é que eu vou agora? Yau Yau Eu quero ajudar Yau 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 Ouro de fogo! Esquipa! Estamos em ataque! Roshesche! Kailos! Tilbuin! Algo? Porque eu tenho ali aquilo ainda por amanhã. Desculpem lá, peraí, eu já volto. É um corte que vocês não notam nada. Bem pessoal, aqui estamos de volta. Isto foi um corte mesmo rápido, só mesmo para tirar essa imagenzinha aí de cima. Que estava aqui por cima da minha web. Se vocês andarem para trás, veem que tive aqui um tracinho amarelo que era do layout. Mas pronto, para lá então que continuar. O que é que eu vou fazer aqui? Ora bem, se fazer um tempo, podes fazer um tempo aqui. O que é isto? Isto aqui, Zé. Mas tu vens de onde, Zé. Não gosto nada disto. O que é que eu não vou fazer? Olha agora. Olha para aqui, Matinhos. Vamos ver o que é que dá para aqui. "'e'r'b'' "'e'r'b' Éinkw' É aqui que eu vou fazer a wall. Agora, faz o wallzinho. Entei dinheiro. aguenta, poisait. R 可以 R fall it's some It's also here Let us try and focus Vamos explorar este, que eu estou a atravessar estas coisas. Bem, passei a encontrar para aqui, digamos assim, outro centro da cidade. Nunca se sabe. Né, estou. Buro, né? Oh, bruxo. Calou-se. Calou-se. Estou mal. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Amém. Vô ataca-se. Vaman. Estou ali. Rápido, rápido, rápido Se atacar gente, estás a brincar com isto aqui? Olha aqui, Zé O que é isso? O que é isso? Isapcation Por mais um lado Descobre Entida Não, cara, se eu não estás fora, pôr. Desculpe. É bem. Estou aqui. Tive-te com algo? Um pouco. 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 E é extremo ver o tempo essas barracas aqui esta cena aqui as casas aqui algo? Na parte? Já estou aqui. Acostando com calma Tens tempo, aqui deste lado, e pá deste lado temos que esperar né Pode que já fiz o upgrade, ali, ali também, estado na boa A próxima cena que a gente tem que vir é aqui, destruir esta merda Vai explorando isto aqui deste lado, vamos ficar para aqui Oc, Oc, UER IREPE, TAIYU TAIYU, IREPE Aqui tens isto, ok Aqui é o centro da cidade? Deixa eu ver se para aqui outro centro da cidade é o que era Aqui não há nada demais Isto é um rio, não deve ter água Não deve ter água, WTF? A água tem meu Não tem peixão, não tem água O que é isso? Aque... 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 Saiyuu... Aque... 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 Agora... Aque... Olha que corvos! Make a minha poste aque... 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 A cores... Aque... Ai, Aque... Aque... Aque, Aque... Que é aque... Aque, Aque... E aí, não dá. Agora Martinas, agora vais dar a voltinha. Acho que eu estou daqui a outro. Aqui. Outro tempo. Não, aqui não. Podes custar de tempo depois mais para aqui. Mas bora lá ver onde é que isto vai dar aqui. Ok, temos aqui uma tower em nega. Ok, temos aqui uma tower em nega. Ok. Tem uma tower em nega ali. Esse aqui. Gary Rensis tem construído das caixas para bloquear todas as partes nesses montagens. Precisamos raras para destruir essas caixas. Merda, já estou a ser atacado. Ok, mais uma muralha aqui. O que é isso? Aqui sim este gate, tem que ser pessoal, este gate aqui é ao canto, tenho que ir mesmo aqui e vou fazer outro aqui, tal tal, cortar mesmo para ali. E depois meto outro aqui e vou encher da towers aqui no meio, caso os gajos entrem. E depois meto outro aqui. E depois meto outro aqui no meio, e vou aguardar uma tower aqui. E aqui sim este. Gostei para mim este, gostei para mim este Matins. Isto é o mais importante que tens de construir. Isto não se o que é, masstone qualquer. Skip e é de vez. Vamos pegar os lugares para ler. Construire esta que é importante. Ai menino. Temos que ir assim pessoal. Aos poucos e poucos. Devagarinho e tal. Coisa para aqui, coisa para ler. Estou a mandar homens né. Já podes começar aqui a construir. Construire aqui um templo. Podes construir aqui o templo. Construire o templo ali. Construire aqui casas. Mais casas aqui. Podes construir aqui o marcas. Aqui já está tudo. Também né. Mas sim aqui se calhar mete outro gate não. Aqui assim. Se calhar ficava um gatezinho mesmo. Fixo. Ahn. É pá. Aquele cão pá. Agora é sem voltar a ladrar meu. Nossa senhora. Consegue aqui mais uma tower. E aqui mais outra tower. Aqui. Estão a atacar os ninhos. Aqui outra tower. Fogo. Ele já vai tratar dele senhor cão. Skipan? Algo. 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 Onde você está? Não adeusos Já ta feito Eu vim São vocês Estou feito com este xeujiu Now Now Ero bem Ja avançou Também vou avançar agora Só para ver se gostas Do avance Acese aqui Não estão a alcançar-me a ninguém Estão a alcançar-me a ninguém Eu vou dar ali aquele lado aos meninos Bora Depois tem que construir aqui outro gate Aqui E outro gate para aqui Assim alguns Portanto, bora lá Estão aqui construídos ainda Se não podem avançar por aqui Vamos avançar por aqui Opa Como mais um centro da cidade sempre bom Estão a brincar Ia atu Ia atu Ia atu Ia atu Mostrei destes Mostrei destes Mostrei destes Mostrei destes Aqui Mostrei destes Aqui Mostrei destes Não sei destes, não consigo lançar Já está Constrei Ok Ok, mas já está tudo? Ah boa 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 Agora já está tudo aqui Vais acabar de construir aqui Portanto Fazes mais umas casinhas aqui 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 Depois Aqui Algumas? Vem aqui. Vem aqui. Em direto. Vem aqui. Vem aqui. Agora! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Isso mesmo? C between. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E aí E aí Tá complicado aqui É complicado aqui E aí É pode lançar a briga de tamanho E aí E aí Saiu! Saiu! Haku! Saiu! Algo? Saiu! Legenda Adriana Zanotto